Oi, gente bonita! Tudo bem com vocês? Hoje, domingão, pediu o que? Falmoço feijuca. Nossa! Mas nossa feijoada virou... Olha isso, gente! A farofa virou uma coisa só, com couve. Vocês não conseguiram ver? Mas pelo menos a feijoada não veio derramando. Eu adoro pedir feijoada no final de semana. Pimentinha, que é de lei. Tá preciosa! Nossa, que cheiro maravilhoso. Peço tanto lá no restaurante que eles já até sabem. Ó, colocaram até apelido em mim. Thai. Aí aqui é arroz. Eu não tô brincando não, quer ver? Ó, o sacolo também é escrito Thai, ó. Acho que vai dar pra vocês verem. Caí tá dormindo com os cachorros, eu não sei se ele vai querer... Se ele vai descer... Deixa eu ligar pra ele, pra mim não gritar. Ou se ele vai... Vai querer que eu coloque pra ele e suba o prato. Você vai descer? Não, não, por quê? Porque eu te mandei uma mensagem perguntando se você ia descer ou eu queria que eu coloquei. Você não me respondeu? Você vai descer ou vai subir? Eu já desci. Você vai subir? Você quer que eu suba? Não sei, você quer que eu desça? Tô indo. Tá bom. Beijo. Vou colocar aqui o pratinho do Caíque e já volto. Meu pratinho de pedreiro feito. Ó, coloquei umas linguiças. Tava dormido ali. Aí esquentei umas também pro Caíque. Senão vai estragar, né? Tá desde ontem ali, dormindo. Marinando. Aí eu vou assistir Davi. Comida do Caíque tá ali. Ele falou que vai descer, então deixa ele descer. Gente, tomei um banho. Lavei meu cabelo e hidratei. Do nada o Caíque resolveu tomar um açaí de brasinha. Ai, estamos indo, né? Estamos indo buscar nossos vizinhos. Todo mundo dá um rolezinho de braço, ó. Dá uma buzinadinha. Caíque anunciando que tá chegando. Será que ela sobe aqui com todo mundo dentro? Tenta aí, tenta aí. Não, com todo mundo dentro. Acho que sobe, vida. Subiu aquele dia. De dois sobe. Mas aquele dia subiu comigo, com você, com a minha mãe e com meu pai. É mesmo. De segunda. Ah, mas lá de baixo, né? Eu pegando impulso. Olha, gente, ó. Aqui até carrega, ó. Carregando no meu celular. Carrega. É. Ó a nossa casa lá, ó, gente. De fundos. Não tem espaço, não. Olha, olha o jeito que a mamãe tá, coitada. Caíque, liga o ar-condicionado. Não, esse aqui é. Não, esse aqui é. Eu vou segurar daqui, velho. Ó, Caíque, como é que abre isso aqui? Sobe aqui pra cima. Ele é encaixado. Não, esse daqui, ó. O ar é só que tem pneu. Não, tô, vida, tô. Aí você controla aqui também, ó. E agora? Agora você encaixa aqui, ó. É só assim, ó. O Caíque já deu um jab da terra. Nossa, o Caíque não me deu um murro na minha boca. Um murro, um murro. Não, não, não deu um murro. Não cortou, não? Meu, moçocão. Moçocão. E eu falei, nossa, não vai me dar, não? Foi assim, ó. Escontou o da Bahia, velho. Eu fui tirar o negócio aqui, eu virei pra trás do tubo, ela, ó. Pronto, é a condicionada, gente? Só liga aí, Caíque. O que, uma condicionada? É. Pera aí, ó. Vamos pegar o ar lá do pneu do carro. O Caíque, tem um rato ali dentro, tá vendo ali, ó, Marcelo, espelhinho aí. Aqui é super conforto, hein? Não tem cheiro de gasolina? Tem. E o Caíque fala que não tem. Tem. Ah, é por isso que não tá vindo o ar, tá ligado aqui pras meninas. Tava fechado, ó. Liguei. Ih, peraí, peraí. Tô falando. Pior que veio o peito aí, hein? Não sei de onde que é, mas veio um pintinho. Vem mesmo. Deixa eu ligar o ar-condicionado pra vocês. Tá muito forte aí. É, tá um pouquinho, viu? Parece que tá no 18. Pera aí, deixa eu colocar aqui no... No 22. Caraca, Caíque, cuidado, caramba. Eita, poxa. Vai tombar? Não sei de onde você tem. Deu pra guardar na quadra. E tem quatro. Aí aumenta só. Ó, Marcelo, eu quero o Jorge Matheus, viu? Na sintonia aí. Coloca no Spotify, Caíque. Palmeiras. Vamos começar. É, uma fofinha, né? De Campo Lido, turista. Bairro São Joutinho. Parabéns, 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 Parabéns. Onde que é essa mala aí? O Caíque quer guardar as compras no porta-mala. Como é que é que é estranho? Vai ficar defumado. Usar o porta-mala, não. Mas vai ficar defumado. Cheio de gás, não é lá? A gente fica defumado. É aqui, Marcelo. O quê? O porta-mala. Ah, é verdade. Ele apertando lá atrás. Quero guardar no motor pra chegar mais quente. O que é o porta-mala? Tem que espalhar tudo. Você vai jogar roupa, né? Você traz essas roupas e ela acomoda aí, ó. E aí ela já fica chenosa. Não, vida, a gasolina lá atrás. Não, mas deve ficar, Marcelo, defumado. Deve ter certeza. Estamos aqui na procura do açaí agora. Olha o tantão de açaí aí. Eita, peste, 70, 80 conto esse aqui. Não, ela tem de três e meio aqui, ó. Não, esse aqui, ó. É, ó, lá, ó, 79 reais. Não, mas nem sei, não. 3,6. É o açaí esporte. Esporte da sorte. O esporte do Recife. Esporte bet. Esse aqui, né? É, ó, 2 litros, 46. Vira. Eu acho que ele é melhor que o frutinho. Será? Já tomou esse frutinho, é? A gente tomava só dele, na verdade. Mas ele caiu a qualidade. Esse aqui, o Marcelo não gostou. Esse frutinho a gente já comprou. É? É 4,5 esse. É 3,6. Não, vida. Esse daí. É o que a gente tomou. Ah, esse aqui, Marcelo, ó. Tá pegando errado. Esse aqui, ó. Poxa, esse aí tá arrebentado. Ai, já experimenta já, Marcelo. É esse aqui, pô, de dois e pouco, ó. 3,6. Não. Ó, 3,6. É esse aqui, ó. Não, esse aí, outra marca. Esse é esse aqui, ó. É essa marca aqui. Olha aqui, ó. Meu preço aí. Eu que, raspadinha da soja? Não sei o que, você raspeu o barulho. Na Telecena? Passou 30 vezes, né? Mas tá dando um erro, ó. Chegamos em casa, já estamos assistindo o jogo. Caique já, ó, se sujou todo. Preparando açaí. Eu já comi. Foi treta aqui por causa do jogo. Ô, bicho burro! Ô, bicho burro! Aí já terminei meu açaí aqui. Caique, vai fazer outro, Caique? Nossa! É porque foi pênalti. Caiu o corinthiano ali. Não! Não! Temos um corinthiano infiltrado. Apesar que eu não sou nada, né? Então... Eu sou nada. Gente, todo mundo já foi embora. Agora Caiquinha tá aqui, ó. Levando a louça. Eu passei pano no chão. Aí agora a gente vai abrir a caixa da nossa cuba. Porque a gente pediu pra fazer a pedra nova daqui. E aí não vai ser essa, né? A gente vai trocar por uma branca. A pedra daqui já tá ficando pronta. Aí a cuba chegou. Aí a gente vai fazer um escorredor de louça embutido. É calha úmida o nome do escorredor. Não vai ter escorredor assim. Só que, gente, foi um rolê com essa calha. Porque eu comprei. A calha já era pra ter chegado junto com a cuba. A calha não chegou. Só chegou a cuba. Aí no fim, cancelaram a compra. Eu comprei outra calha. E disse que vai chegar essa semana. Tomara e adeus, né? Porque precisa fazer a calha e a cuba. Porque os móveis aqui um dia tá pronto também, né? Aí vai virar um rolo. Mas enfim. Vamos torcer pra chegar. Diz que chega entre dia 10 e dia 11. Então vamos rezar, né? Aí eu falei pro Caíque, vamos abrir essa cuba. E vai lá saber se chegou alguma coisa errada. Aí nós se lasca. Porque olha, não é fácil. Aí eu falei pro Caíque, vamos abrir. Porque se chegou alguma coisa errada, nós já manda de volta. O erro pra acertar. Aí a gente vai abrir agora. Vamos ver se chegou certinho. Olha. É grande. Olha aqui, ó. Ela tá bonita. Olha o lixinho. Vamos tirar ela aqui? Todinha? Aham. Pode tirar? Pode. Não dá pra cair nada não? Não. Deita ela. Olha, gente. Nossa cuba. Aqui é pra lavar louça também, gente. Aí... Pra deixar escoando, né? É, pra deixar escoando. Aqui é o lixo. E cadê a tampa do lixo? Ah, tá aqui. Ai, que sujeito. Ué, e cadê o negocinho de fazer tsssss? Não veio? Será? Não, não é possível. Era aqui, não é? Que você colocou? É aqui. Aqui é a torneira. Não veio. Não tira tudo não, vida. Ó, tá saindo muito sujeirinho. Não é possível. Não é possível que veio o B.O. Ó, esse aqui é da... Aqui, ó. Mas minha vida no anúncio? Vinha. Olha lá no anúncio. Eu acho que não vinha não. Vinha é vida. Eu comprei. E agora? Eu acho que eu vou ter que pedir. É, gente. Não veio dosador. Era pra vir um dosador de detergente de 300ml. Só que não veio, né? Eu vou tentar entrar em contato com a loja e ver o que eles vão me falar. Aí o lixinho tá aqui. Sim, na verdade, né? Pra ficar embutido. E não ficar assim, ó. Na pia. É, a gente vai ter o lixinho de embutir. Não vai ser mais aquele que tá ali embaixo da pia. Vai bem aqui no lixo. Vem com esse assim, ó. É só pra colocar coisinha besta e tirar todo dia, né? Senão fica com cheiro ruim. Não é um lixo, lixo. Pessoal fala assim, não coloca não, que vai ficar com mau cheiro. Calma. É só uma casca de banana. Aí aqui tá a cuba. Aí aqui vai a torneira. É o escorredorzinho. Acho que é desse lado, né? É, desse lado. Não é desse... Na verdade é o lado que... É desse lado mesmo. É desse lado. Aí a tábua também, ela cabe. Ah, é desse lado, ó. Uhum. Eu tenho até a entrada. A tábua também cabe aqui. Na verdade é esse lado que é a tábua. Tudo é desse lado aí. Ah, entendi. Quando você não for usar isso aí, você usa... É, a tábua. A tábua. É, tipo... Ah, quero cortar a carne e não tem espaço. Aí vai ver se é aqui... Ah, quero... Sei lá, tirar a batata depois de cozinhar. Aí você joga aqui. Não, né, vida? Aqui não é escorredor, vida. Aí é escorredor de louça, vida. Não vai dar certo. A batata cozida vai sair assim, ó. É verdade. Mas se você quiser lavar tipo uma salada, dá pra você jogar tudo aqui, ó. Sim. Entendeu? É, a batata vai passar direto, né? É, o buraco é muito grande. É, ela vai... Amarçar, é verdade. Nem tinha pensado nisso. Ai, ai. Mas com isso. Mas nós temos um certo azar, né? Porque, poxa... Poxa, sempre... Caraca. Sempre tem uma coisinha. Foi o quê que eu comprei bem errado também? Tem um... Tinha um negocinho preto aqui, você pegou? Peguei. Eu tô até olhando direitinho pra não ter certeza que esse negócio não veio. Não, não veio. Mas eu vou ligar lá amanhã. Ah, o que a gente deu azar foi o... Fogão. O fogão. A gente abriu e veio com defesa. Depois de um ano, né, pra abrir. Tem que comprar as coisas e ir abrindo já. Não tem como esperar mais. Mas como é que a gente ia testar o fogão? Você precisa de uns cabos grosso. A gente não tinha. Não era só ligar na tomada. Eu não ia saber de todo jeito. É. Enfim, gente. Veio faltando o nosso dosador e amanhã a gente vai entrar em contato com a loja. Nossa, eu vi que beijo. Mas sempre tem uma coisinha, né? Nunca tá perfeito. Bom dia, meu povo. Bom dia. Conta pra vocês a tour da história da Cuba. Entrei em contato com a loja. Realmente não veio o dosador. Era pra ter vindo e não veio. Eles vão me enviar um dosador. Apenas o dosador. Eles falaram que não tinha necessidade de eu enviar a Cuba de volta. Porque o que apenas faltou foi o dosador. A Cuba veio em perfeito estado. Veio certinha. Eles pediram até fotos, vídeos das coisas, né? Pra ver se tava tudo certinho. Eu mandei pra eles. Aí eles falaram que em dois dias enviaria o dosador de detergente. Então a gente vai aguardar o dosador aí, né? De detergente pra chegar. E ainda bem que não precisou devolver a Cuba. Porque como eu falei pra vocês, a pedra da nossa pia tá sendo feita. E precisa da Cuba e precisa dessa calha úmida. Só que a calha úmida tá pra entregar ainda. Então se fosse pra devolver, pra depois comprar de novo, pra depois chegar ia ser um rolo maior. Então ainda bem que eles aceitaram só enviar o dosador. E é isso. Vou aguardar o dosador. E quando chegar eu mostro até pra vocês o que tava faltando da Cuba. Tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.